Tchau, tchau. Isso. Atualmente, membra da Comissão de Direito das Famílias da OAB Paraná e da Comissão da Mulher Advogada. Eu quero entender o que é isso já já. Tá aqui pra bater esse papo comigo, a gente vai falar aí das tretas de pensões, que eu imagino que deve ser o que mais pega, né? Aliás, o que mais eu fiquei curioso é isso. Parece simples, mas eu acho que isso aí deve ter um rolê bem louco, né? Tem. Bom, tem até umas coisas que falam aí, mas a gente já vai conversar. Deixa eu dar o recado do meu patrocinador antes, tá? Você aí, precisa faturar mais na tua empresa. Não importa o tamanho do seu negócio. Eu, empresa ou uma empresa gigantesca. Ninguém dá atenção pra parte comercial. Não dá. Ah, eu tenho vendedor. Ah, eu tenho... Mas é tudo meio a esmo, né? Às vezes você contrata uma agência de marketing, que ela vai lá e faz um plano de ação de marketing. Você deixa a tua empresa linda, uma bela de uma recepção, procura um bairro legal pra instalar a sua empresa, mas a parte comercial normalmente é a que falha, tá? Ainda mais se você é uma empresa, você fala, ah, mas eu sou advogada. E aí, pô, não tem o que vender. Tem que vender sim. Um advogado, dentista, um médico. Você tem que saber se vender e criar um processo de venda. Então, assim, o Gebraidote, que é do Gabriel Braidote, que é meu amigo, eu falo aqui, eu conheço ele há muito tempo, ele não tá aqui pra ser guru da internet. Ele vai te ensinar a criar um processo comercial de longo prazo pra tua empresa. Sem truquezinho, fajuto, decoreba de roteirinho, nada disso. É processo comercial pra realmente você deixar a sua empresa forte comercial e você ganhar dinheiro, tá? Não é promessa de ganhar dinheiro. É pra você faturar mais na tua empresa e depois você fala, ah, quero ganhar dinheiro com investimento. Mas pra ganhar dinheiro com investimento, você precisa faturar antes. Você tem que ter dinheiro pra investir. Airbnb ou o que você quiser. Então, se você tá querendo crescer o teu negócio de forma exponencial, com alicerce, pra não durar um mês, ah, vendi dois meses e depois parou. Não, pra vender muito tempo, ter longevidade, conheça o trabalho do Gabriel. E o melhor, ele é o único licenciado do Grand Cardone aqui no Brasil. Se você não sabe quem é o Grand Cardone, dá uma gulgada aí e você já vai descobrir o tamanho. Ele é o único licenciado. Então, ele tá pegando esse conteúdo gringo, trazendo pro Brasil, traduzido, adaptado pro nosso território e vai te passar esse tipo de conhecimento. Tá bom? Se você vir aqui no QR Code na tela ou no link da descrição, você vai cair num link, vários. Lá tem uma mentoria gratuita 30 minutos que ele vai fazer pessoalmente com você. Não é a equipe dele. Ele vai fazer essa mentoria gratuita pra você de 30 minutos. Ele vai entender o teu negócio, quais são as deficiências e te direcionar. Garanto, de graça, vai ser o seu melhor mês de venda porque você vai entender o que ele propõe. Tá bom? Tem outras coisas. Lá já tem curso em vídeo. Preço de pizza, tá? Ele não é o cara que quer enriquecer vendendo curso, tá? Ele já é rico, já é bem-sucedido, tem uma empresa gigante de representação. E é o braço educacional. É mais uma realização pessoal do que pra ele ganhar dinheiro. Tá bom? Então, confere. Não deixa de ir lá. Conferir o trabalho dele. E se for ruim, você pode vir aqui me hatear que o máximo que eu vou também te pedir é desculpa, tá bom? Fechou? Bora lá pra esse papo com a Bruna Schoimbachla. Agora eu decorei o nome dela. Né? Tô ficando bom. Tá ficando bom. Você sabe por que eu te convidei? Porque eu vi que tem muita polêmica, né? Uma das coisas que a gente já pode até começar nessa polêmica. Eu vi essa galera aí do Redpill falando muito... Não que eu goste, tá? Nem um pouco. Falando muito de um cara se relacionar com uma mulher que já tem filhos, depois de um tempo o cara é obrigado a pagar pensão alimentícia. Isso é real? Paternidade socioafetiva. Isso aí. Então, sim, na verdade. Sim. É o que que acontece. Mas tem que ter o afeto. Tem que ter aquela relação de tratar como se pai fosse. Não é simplesmente a mulher tem um filho, eu busco a minha namorada se não é de semana e dou um oi pra criança. Não. Tem que ter todo aquele laço de afeto. Aí, sim, né? Pode ser reconhecida essa paternidade socioafetiva, o que é um tema, de certa forma, novo, porque eu vejo até, inclusive, muito advogado penando quando entra essas ações. E pode, sim, que o juiz arbitre a pensão. E isso depois... Tem um tempo pra isso acontecer? Não é bem um tempo. Tem que se reconhecer o afeto. Tem casos que, por exemplo, ficam uns 3, 4 anos, moram juntos, faz todas aquelas atividades, exerce a guarda da criança em conjunto, né? Então, sim. Mas, assim, cada caso é um caso também. Eu não posso dizer, por exemplo, porque daí hoje todo mundo que tá namorando vai lá, termina porque tem um filho e não vai dar certo, né? Mas, em alguns casos, sim. Nossa, então isso aí é delicado mesmo, né? Então, assim, por exemplo, essa mãe pode ter a pensão do pai biológico e do pai afetivo? Sim, também pode vir, né? Claro, eu tô falando de maneira resumida também, não é tão fácil, né? Mas também pode vir, às vezes, a colocar o nome do pai afetivo na certidão de nascimento da criança, na RG e CPF. Ah, mas já é uma adoção. De certa forma, é. Entra já como... Tem, né? Hoje em dia tem a multiparentalidade, que muita gente tem dois pais, duas mães, né? No RG e isso tá super em alta. Eu não sabia. Sim, super em alta. Porque acontece, né? As pessoas se casam, ficam um tempo e terminam. Elas vão ter outro relacionamento, tanto o pai quanto a mãe. E, às vezes, ali começa um afeto tanto com a madrasta quanto com o padrasto. E ali nasce uma paternidade socioafetiva. Nossa! Eu não sabia que podia ter no RG dois pais. Pode? Pode? Parentalidade, pode. É um tema, assim, recente. Eu tô com muita procura. Eu acho que no escritório, hoje, tá em terceiro lugar já. A maior procura é essa questão. As pessoas colocarem o nome... Tem casos que querem tirar o biológico, colocar o padrasto. Tem casos que querem deixar os dois. Tem casos que depois é feito o DNA e descobre que o pai não era o... Nossa! O primeiro, quer fazer essa troca. Então, assim, os juízes, eles têm protegido muito as crianças. Eles fazem a questão do estudo psicossocial pra ver como que a criança tá vendo, né? Também tem a situação da guarda. Tudo isso é bem analisado, mas é super possível. Nossa! E, por exemplo, se eu... Eu coloco o meu nome lá no RG de uma criança. Ele... Mesmo que tenha um outro pai, isso é válido... Como tá no RG, é válido como adoção ou não? É que adoção é a perda do poder familiar, né? Ali entra como... De certa forma, é que é um pouco diferente, assim, porque na adoção, o primeiro pai, ele vai perder todos os direitos, né? Sobre a criança, vai ter um novo pai e uma nova mãe, no caso. Na multiparentalidade, continua ou até tem a troca. Mas aí, se for feito, por exemplo, tirar o pai biológico e deixar o padrasto, ou então tirar o pai que tá lá e coloca o biológico, aí a gente até pode pensar como uma adoção. É que o mecanismo é um pouco diferente. Tá, mas no caso, se tá meu nome no RG de uma criança, eu venho a falecer, ela tem herança? Tem herança, tem obrigação de pagar pensão, pode pleitear a guarda, tem todos os direitos como se o pai fosse. Tá, mas o cara que botou lá já tá sabendo do rolê, né? Daí já tá sabendo, né? Mas também tem a questão do que pode pedir, né? Por processo judicial também. Até onde é... Isso é uma questão... Roda muito, né? Até onde é o exagero da mãe ou até onde é uma coisa justa? Sabe? Tipo, porque a gente vê que às vezes é um exagero. A gente vê casos aí na mídia que você tá se aproveitando muito, né? Pô, uma criança não custa 80 mil reais por mês, entendeu? É porque... Sim, com certeza. É porque daí entra a questão do... do padrão de vida que a criança estava tendo, né? Por exemplo, hoje eu tenho crianças... Eu posso te falar que eu nunca vi uma criança por mais, assim, humilde que fosse que gastasse menos do que 1.500 por mês. E eu faço as tabelas, né? direto. Mas assim, aí tem aquela criança que o pai tem um custo de vida muito grande, como foi até o caso, acho que, do Wesley Safadão, né? Naquela época, que teve toda aquela polêmica que ele tinha um custo de vida muito grande e daí ele queria diminuir a pensão e no fim a juíza acabou aumentando. Porque é a questão do custo de vida e aumenta realmente a pensão. Mas tem, claro, né? Tem caso pra tudo, né? Tem casos que é exagero, tem casos que tem um abandono afetivo enorme, né? Que infelizmente, hoje em dia, o abandono afetivo, ele tá também muito muito em alta, né? Tem muito pai abandonando essas crianças, independente de situação financeira. Mas o cara paga uma grana, mas não aparece. É, tem os que pagam uma grana, tem aqueles típicos que pagam 200 reais de pensão e acham que estão sustentando a mãe e a criança. É, é. Isso eu vejo muito. Eu te pago 200 reais por mês. Aí dá vontade de falar, querido, nem a fralda. É, não, pelo amor de Deus. Nem a fralda tá pagando. E você olha, e uma coisa que eu fico muito chateada, até com o próprio judiciário, é que, por exemplo, assim, o pai, ele vai lá... Eu falo pai, gente, porque na maioria das vezes quem fica com a criança é a mãe, né? Óbvio que eu também tenho casos de pai solteiro. Mas assim, quem, na maioria das vezes, o pai, ele vai lá e fala, eu só posso pagar 200 reais, o juiz vai lá, concorda ou aumenta pra 300 e tá ali os 300. A mãe, ela tem que, né, gastar todo o tempo dela e ela tem que conseguir suprir o que faltar. Então, assim, o pai deu 200 reais, a criança, igual eu te falei ali, gasta 1.500. Os 1.300, a mãe vai ter que tirar de algum lugar. E ninguém pensa nisso. Todo mundo fala, não, mas coitado, ele só pode pagar isso. E a mãe? Que às vezes tem que ficar em dois, três empregos, deixar a criança com a avó, tem que deixar a criança com uma tia. Fora casos, né, de autismo, síndrome de Down, que é muito mais, né, complexo e ainda assim tem pais que abandonam. Mas assim, quando o juiz dá, o cara, sei lá, ganha um salário mínimo, certo? Ele pede o que? É 20%? É 20%? Isso é outro mito. Esses 20, 30% não tem. O que que acontece? Eles vão olhar a necessidade da criança, quanto que essa criança gasta, a possibilidade desse genitor em pagar e a proporcionalidade, quanto que ficaria bom. Vai analisar também a pensão da criança, a pensão não, quanto que a mãe ganha mensalmente, tudo certinho, pra chegar num valor. Não é só, por exemplo, ah, ele trabalha 30%, não. Isso aí eles vão analisar caso a caso. Entendi, entendi. Então, às vezes, o cara ganha um salário mínimo, tem que ir 70%, 80%. Não, eles dão 40%, 50%, que eu acho um absurdo. Caramba, mas mesmo assim, a criança custa muito mais e a mãe tem que segurar. Arruma mais um emprego, faz que nem a mãe, porque a mãe vai dar um jeito. A mãe não vai deixar aquela criança passar fome. Não vai. E eu acho que por isso que muitos genitores acabam se folgando, porque eles sabem, não, mas a mãe não vai deixar passar fome. A criança doente, a mãe vai levar no médico, ela vai dar um jeito, entendeu? Então, isso acaba acontecendo. E eu também ouso dizer que se pensão alimentícia não desse prisão no Brasil, eu acho que muita gente não pagaria. Não pagaria de nenhum, né? E dá mesmo, né? Dá. Dá a cana. É o refúgio das mães, né? É, dá a cana. Dá. Um monte de mãe, no fim das contas, não tem coragem de botar o pai na cadeia, que a gente vê muito, né? Mas da cana dá, né? Elas não têm coragem e daí acontece muita ameaça em relação à guarda. Não, se você entrar na justiça, eu vou tirar a guarda do nosso filho. Elas ficam com medo. Aí elas confundem guarda compartilhada, acham que vai ficar 15 dias com cada um, e não é bem assim. E elas já chegam desesperadas no escritório, tentam acalmar, tentam explicar. E essa confusão de guarda compartilhada com alternada acontece muito. Porque elas acham que, ah, se eu der a guarda compartilhada, vai ficar 15 dias comigo ou 15 dias com o pai. Não, não é assim que funciona. É meio na semana, né? Tipo, vai trocando, alternando, né? Não. A compartilhada é, você vai dividir todos os deveres. O plano de visitação, você pode fazer diferente. Você pode fazer, olha, eu acho bacana colocar de sexta a domingo, né? O pai ficar a cada 15 dias. e durante a semana, um dia após, uma noite, pro pai também sentir essa rotina da criança, né? Não é só a brincadeira, né? No final de semana. Pra sentir, não, eu vou... As necessidades diárias da criança. Vou tomar tarefa, vou levar pra tomar banho, vou fazer comer, vou fazer dormir cedo, tudo isso. E acaba não tendo, né? Nossa, que... Ah, cara, isso é muito estranho, né? E graças a Deus, eu não passei por isso. Tenho dois filhos. Um, acho que eu já pego como sócio afetivo, mas pra mim é, então tá tudo certo. Então... Que é a mãe dos meus filhos. E ela casou de novo. Não, olha o rolo. A minha família, a família não existe. Nunca tivemos um problema com esse negócio de pensão, de briga, de nada. A gente é super brother, né? Criando o nosso filho. Teve vezes que eu não pude. Falei, fodeu, não tenho grana, né? Seu seguro aqui. Quando tava bem melhor, fui lá. Sabe? A gente sempre teve uma relação muito bacana. O que eu sei que é bem raro. Entendeu? Depois ela casou de novo com outro cara, que foi um baita... É um baita paisão pros meus filhos até hoje. E tem um filho com ela que também a gente compartilha. A paternidade sócio-afetiva. Ali eu já pego. Porque ali eu... Nossa, eu adoro. Eu falo que tenho três filhos. Eu tenho dois com ela. Esse é o segundo casamento. Então a gente tem essa relação. Mas tudo na paz ali, tudo na boa. Não tive essas encrencas, né? Teve uma vez que a gente brigou e aí emendo já numa pergunta. Uma vez a gente brigou. Uma vez. A gente brigou, veio assim. Bem no começo quando a gente separou. E aí eu falei, é, vou pegar a guarda dessas crianças. Aí eu consultei o advogado e ela falou, meu amigo, sei lá, fomei pedra na Cracolândia, você não tira a guarda. E ainda é assim? Isso é uns 20 anos. Na verdade é assim, a criança ela vai ficar com quem faz o melhor por ela, né? Por quem já tá exercendo essa guarda, já tá cuidando. Se eu falar pra você, ai, não tenho nenhum caso de mãe que perdeu a guarda. É mentira? Tem? Tem. E quais são... Mas, em geral, geralmente a mãe não perde. Quais são os... É, que tira, assim? Olha, é... Droga. Droga. Abuso. Hum. É... Tem casos também que a mãe... É porque assim, né? A gente vem dos anos 90, né? Nossas mães, elas eram diferentes. É. Elas, né? Dá umas palmadinhas ali a mais, né? Hoje em dia já é mais complicado. Hoje em dia não pode. Já tem casos que pode perder a guarda, assim, dependendo da... Do tanto que, né? Bater na criança. Então, vários setores vão fazendo com que a criança... A tua mãe possa perder essa guarda. Mas não é tão fácil. Por exemplo, tem pai que mal visita a criança e fala, ai, vou tirar a guarda. Mas você não cuida? Mal dá pensão e vai cuidar da criança. Porque eles acham que, talvez, na cabeça deles é mais barato a criança estar na tua casa. Porque daí ele come da tua comida. Você não precisa pegar aquele dinheirinho reservado e dar. Mas não, é bem mais caro. Bem não, é caro. É caro. Bem mais, nossa. Não é caro. Nossa, meus filhos comem. Cavalo. Tem essa fase. Eu até argumento, às vezes, nas petições, essa questão da fase de crescimento. Porque o mercado triplica. É. É bem caro. É uma grana. É uma grana que vai. O mercado hoje já está caro, né? Aí pega tudo que a criança quer. A criança quer da noni, que é isso, que é aquilo. Quando você vai ver, estoura. Sim. O que você orientaria, assim? Porque, na verdade, hoje eu vejo isso... Com a mãe dos meus filhos, nem chegou a ter essa... Mas eu vejo muitos relacionamentos com o filho que acabam. E eu já cheguei a falar isso pra... Cara, você para e já vai no advogado, já resolve tudo no advogado. Cara, não fique esperando dar o BO. Entendeu? É uma coisa boa de se fazer. Com certeza. Principalmente... Mesmo que seja amigável, sabe? Sim. Principalmente mulheres regularizem a guarda dos seus filhos, pelo amor de Deus. Porque depois dá problema. Você parou? Vai lá... Vai lá... Ai, mas a gente já está... Já acertou tudo. Ótimo. Fala... Vamos fazer um divórcio consensual, né? A gente coloca lá o valor de alimentos, como vai ser feita a guarda, como vai ser feita as visitas, divisão de bens, se houver. E acabou. Entendeu? Só que as pessoas não fazem isso. Principalmente, eu vejo... Quando a pessoa é casada no civil, ali no papel, até fazem mais, porque elas querem o divórcio. Então, elas já têm que fazer algum movimento, né? Mas agora, quando a pessoa simplesmente mora junto, você fala, ah, vai você para a tua casa, vou para a minha, né? E você pega a criança a cada 15 dias e acabou. E daí, você deposita lá 300, 400, sei lá, combina um valor e está tudo certo. No primeiro ano, é uma beleza. No segundo, primeiro que arrumar um relacionamento, a coisa já começa a doer. Já vai dar. Já começa a doer um pouquinho, né? Ah, arrumou a outra, eu não vou com a cara, não vai ver meus filhos. Aí, já vem aquela proibição na visita, né? Não vai ver porque eu não quero com aquela fulana. Ou então, o homem fala, não, peraí, eu não vou pagar essa pensão porque você vai sustentar esse novo marido. E aí, começa. Aí, começa os pau. E aí, começa. Porque daí, um não quer... não quer ceder de um lado, o outro não quer ceder do outro e a mãe puxa na visita, o pai puxa na pensão. E daí, acabou. Acaba no meu escritório e outros advogados... Aí, já está lá em cima o estresse. Já. Quando esses casais te procuram, eles te procuram no momento do divórcio porque você não só cuida da questão da... Quando fala família, não é filho, é também divisão de bens, essas coisas. Você cuida de tudo isso? Tudo isso. Cuida do divórcio litigioso, consensual, divisão de bens. O problema é que ninguém hoje em dia quase faz o tal do planejamento matrimonial, né? Aí, esperam pra ver o que vai acontecer depois. Entendi. Só casa... Você acha muito válido fazer um contrato, um prano oficial? Ah, com certeza. E também, você tem que ter noção. Eu tenho clientes que já chegaram pra mim e falaram... Eu falo, tá, qual que é o teu regime? Eles falam, ah, o que o cartório falou. Tá, mas o quê? Ah, casou, divide tudo. Aí, só que daí tem muitas exceções, muitas situações que você divide que eles não gostam, por exemplo, FGTS, eles já ficam, meu Deus, mas é meu, mas é, título oneroso. Tudo aquilo que você adquiriu, né? Menos pensão, é, pensão não, perdão, herança, essas coisas daí, no parcial, que é que o pessoal mais casa não divide. Mas até o prêmio do BBB divide. Ah, é? É. O Max que esteve aqui que eu diga. É aquele que se cuida. Mas se eu tiver um pré-nupcial, bem amarrado ali, sabe? Tipo, o que é meu é meu, mas o que é meu é meu até casar, né? É, depende muito do regime, porque, por exemplo, tem aqueles mais apaixonados que gostam do universal de bens, que daí divide tudo, antes, depois, durante. E daí tem o parcial, que é o que o povo brinca que é do cartório, né? Que daí divide só depois, é título oneroso. Eu sempre falo mais desse porque esse é o que o pessoal mais casa, né? É, não, isso aí é normal, né? Pô, você construiu até o que você quer manter o que você tinha antes, maravilha, a partir dali, eu acho que justo, né? Mas aí vem as exceções, por exemplo, não, mas essa empresa é só eu que fiz. Não, mas esse carro é só eu que paguei. E daí eles não conseguem entender. Isso que é o problema do parcial, porque eles, muita gente pensa assim, não, peraí, eu vou casar, né? O que eu e ela comprar juntos vai dividir, mas o que a gente não comprar junto também vai dividir, entendeu? E eles não entendem, muita gente não entende. Não, mas esse carro fui só eu que paguei. Doutora, coloca aí, eu tenho os comprovantes que fui só eu que paguei. Não importa, amigo, você pagou as vezes, eu, na minha cabeça, às vezes, ah, se eu paguei o carro, mas a mulher pagou, sei lá, a geladeira, a comida do mês, então te sobrou dinheiro pra pagar a porra do carro. De algum jeito ela pagou. Exatamente, você entende, né? Exatamente. Pra você pagar o carro, ela teve que pagar, de repente a internet. Exatamente. Então, de algum jeito, ela pagou. Com certeza, 90% dos casos é isso, a mulher não trabalha em nada, não tem nenhum tipo de renda. E aí, meu amigo, ela tá ali pra te servir, né, cara? Pra te cuidar, pra te dar a comidinha quando você chega em casa, então, de um jeito, ela tá pagando. É. Né? Então, os caras têm problema de ver essa... Pô, é óbvio. Tem que ser muito escrovo. O ser humano é triste, né? É zoado. Tem gente que perde o emprego pra não pagar... É uma alimentícia? Pede conta do emprego pra não pagar pensão? Tá brincando. Porque fica no desconto, em folha? Tem. E não é pouco. Cara, né? Tem muito... A gente vê em filme, tem um filme até muito legal do George Clooney, né? Que ele é advogado de matrimônio, assim, dos milionários, assim, que os caras tentam daqui, dali. tem coisas... Tem coisas... Não precisa falar de um cliente seu, mas, assim... É um processo... Ele é amplo pra ser resolvido ou ele é meio aquilo e aquilo? Tipo, a lei é essa e aí não tem o que conversar. Você só intermedia. Eu, hoje, eu advogo no Brasil inteiro, praticamente. Então, assim, não... Tudo depende. Não é a mesma coisa. Tem casos que... É bem diferente. Acho que talvez esse filme, por passar nos Estados Unidos, ele seja mais... Adaptado. Lá eles têm o comum ló, né? Que é mais... Eles já têm as decisões prontinhas, certinhas e tal e eles já seguem aquilo. Aqui no Brasil, não. Aqui vai da cabeça do juiz e alguns são muito rápidos, alguns são mais demorados. Teve um pedido que eu fiz exatamente o mesmo no Paraná, em São Paulo. São Paulo foi aceito e o Paraná foi negado. Ah, é? Então, a gente tem essa insegurança jurídica muito grande. Sempre é um desafio. Sempre é um desafio. Tem que estar bem orientado pra não cair na fria. Eu queria poder chegar pros meus clientes e falar é isso, 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 aquilo e acabou, mas não. Não é. E tem... Até nesse filme aí, vou usar de exemplo, traição. O cara perde tudo na traição? Não, isso é papo. Lá, lá, talvez, né? Não, mas aqui não. É, eu tô adaptando pra cá. Ah, tem a questão da indenização e tudo, mas a questão da divisão de bens não vai perder, não. Vai ser dividido. Vai ser dividido igual. O cara não perde. Tem a questão, né, do... Da bigamia, né? Que é crime no Brasil, né? Você não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo. Ah, que é amante. É, eu nunca soube de ninguém que foi preso por isso. A famigerada amante. É, a famigerada... Mas às vezes, o que eles fazem? Eles são sem vergonha. Eles vão lá, casam, né, com a primeira e depois eles vivem em uma união estável com a segunda, né? Ao mesmo tempo? É. Você tá brincando. Tenho. Eu nunca peguei, mas eu sei que tem. Nunca peguei casas assim, mas eu sei que tem. Caramba, e... Bom, acho que deve... Chega pra você, assim, tipo, trabalho de detetive particular, esse tipo de coisa. Eu tô indo muito pra uma ficção, mas aí você vai redundando... Não, imagina. Eu tenho alguns conhecidos que fazem esse trabalho, mas eu nunca me pediram. Os... Os clientes, eles já nunca pediram. Eles já vêm com... Não, isso que eu tô falando. A pessoa... O teu cliente vai lá... Não é teu cliente ainda. Foi lá, contratou um detetive e viu um monte de coisa. Aí chega pra você com a fitinha e fala aqui, ó, esse é meu marido, eu quero me divorciar dele e já vamos chegar junto. Eu acho que de detetive nunca chegou. Não? Não, não. Acho que não. Mas... Vem, eles vêm cheio... Eles são brasileiros munidos de print e prova, né? Eles têm print e prova de tudo quanto é canto, né? Eles conseguem, eles fazem fake. É. A maioria das minhas clientes tem fake. Eles falam, ó, ele tá aqui ostentando, doutor. Tá, ó, tá ostentando. E daí a gente consegue pegar por ali, mas de detetive não. Entendi. Tem um jeito, tem um jeito, que parece tudo... A gente fala advogado, esse tipo de situação, é um negócio que já... O cara fala, pô, também vou casar pra não ter esse tipo de problema no futuro, né? E ainda mais hoje que as relações são frágeis. Não é que nem antigamente. É... Tem... Quando eles chegam... É... Ai, perdi a pergunta. Peraí. Ai. Agora esqueci a pergunta. Vou pular pra outra. Depois volta, depois volta, depois volta. Depois chega. Depois volta. É as boletas, alô, Isolda. É as boletas, é as boletas. É... Ah, caramba, eu me perdi total. Bom, voltando. Quando os caras te procuram, o casal vai lá te procurar, tem algum jeito disso, de todo mundo sair ganhando? Tem. Ou não, sempre alguém vai se ferrar? Consensual vai ser... Era essa a pergunta, lembrei. Consensual, geralmente vai sair os dois ganhando. Primeiro, vai poupar tempo. E segundo é a energia, com certeza. A energia do litigioso, ela é caótica. No consensual, você já sai praticamente resolvido. Se ambos conversarem e cederem um pouco, dá pra fazer uma divisão de bens que dê super certo. Visitação de criança também. Guarda, coloca, se tem uma boa relação, uma compartilhada e também consegue fazer tranquilo. Agora, o pior mesmo é o litigioso. O litigioso, todo mundo sai perdendo. O que é litigioso? Ah, não, desculpa, é que a gente acaba às vezes falando o termo. Litigioso é quando, por exemplo, você quer divorciar e sua esposa não quer. Aí você entra pra pedir a divisão de bens, guardas, tudo, e daí é o juiz que vai decidir no final. Você vai colocar a tua vida de, sei lá, 10, 15 anos na mão do juiz pra ele decidir como que vai ser dividido os seus bens, como que vai ser, né, tudo. Obviamente que o advogado vai orientar, vai usar, né, do melhor argumento. Mas muitas vezes alguém pode sair perdendo. Entendi. Então, o consensual é não vai pra juiz. O consensual senta numa mesa e ele resolve. O consensual, geralmente, o que que eu faço? Ou senta eu e o casal, ou eu mais um advogado e o casal, e a gente faz ali os termos, né, conforme cada um quer. Aí a gente pega e pede pro juiz homologar esse divórcio. Aí o juiz só dá ok. Não, tá tudo certo, tal. Entendi. E a partir dali já faz efeito. Você pode ser advogada do casal ou advogada de uma das partes? Posso ser do casal ou de uma das partes, tanto faz. Mas do casal só para consensuais. Por exemplo, ir assinar no cartório, um acordo de pensão, um acordo de guarda, um divórcio consensual, aí eu posso. Mas, assim, tem muita gente que quer colocar um litigioso dentro do consensual também e às vezes não dá certo. Entendi. Eles começam a brigar muito na fase de acordo e falam, gente, eu não sei se vai dar pra fazer um consensual aqui porque as mínimas coisas já são discutidas. Até um, sei lá, vou usar um exemplo bem bobo, um potinho que ficou lá e é discutido. Aí eu já falo, não, acho que tá mais pro litígio. Entendi. Aí você pega mais mulheres ou mais os homens? Olha, eu tenho mais mulheres, acho que 85%. Mas tá vindo bastante homem agora, assim, tá vindo, assim, mais clientes homens agora. Inclusive, pai solo tá vindo bastante. Entendi, entendi. Deixa eu pegar aqui teu currículo de novo porque eu quero fazer uma pergunta sobre o comissão comissão de mulher advogada no Paraná, na Ordem do Paraná. O que seria isso? A OAB, ela tem várias comissões pra discutir diversos temas, né? Tá. A CMA é a Comissão das Mulheres Advogadas, onde a gente se junta, conversa, a gente ajuda, às vezes tem alguma questão de legislação que a gente pode dar um parecer pra OAB, a gente tem grupos separados também pra discutir, fazer eventos com lives, tudo pra ajudar a classe, né? Discutir as prerrogativas das advogadas, né? Os direitos, os deveres. É uma comissão dentro da OAB, eu adoro essa comissão. Você tá com tempo na advocacia? Eu tô a... Vai fazer cinco anos agora em agosto. Cinco anos? Você faz o que antes? Antes de ser advogada, eu trabalhei... Eu trabalhei em escritório antes de começar a faculdade de Direito de Trabalhamento de Advogacia, mas aí como recepcionista, depois evolui pra estagiária e tudo. Ah, legal. Mas antes eu trabalhei já... Fiz curso de recursos humanos, trabalhei muito com questão de recepção, já trabalhei de tudo, já trabalhei com telemarketing, acho que todo mundo já trabalhou, né? Quando faz oito anos já é direto pro telemarketing. É? Você foi pro telemarketing, Isolda? Fez entrevista. Fez entrevista? Uma vez um amigo meu falou assim de sacanagem, eu fui fazer a dinâmica... Aí ele falou assim, cara, você vai rir muito. Eu nem... Não fui pra pegar o emprego. Eu fui porque ele falou assim, cara, você tem que viver essa experiência. Você tá fazendo nada? Era um telemático lá em São Paulo. Eles fazem uma dinâmica de... O que você faz dinâmica de grupo? Cara, eu... Eu tava riatando. Aí eles queriam me contratar. Eu falei, não, brother, eu não quero não. Eu tô foda. Eu tinha que defender uma senhora que tinha roubado uma jarra de champanhe e um cogumelo. Eu tinha que defender ela e depois acusar ela. Ah, já era meio advogada. Aí também, já teve um pé no direito. Falei, você já tinha feito direito, não vídeo. Chegou a fazer vídeo. Não, mas telemarketing foi uma fase insalubre da minha vida. Nossa, mas eu nem fiz. Eu vi lá, porque era um amigo meu que trabalhava lá. Eu falei, não, brother, isso aqui não é... Não, não dá não, irmão. Não dá não. Eu tinha uma... Eu trabalhava já em produtora já. Fui só de fazer farra lá. Deus me livre. Ah, porque era muito engraçado. Muito engraçado. Não, o que é isso? Não é isso. Não é isso. Falei, cara, vai lá. É uma experiência única. Você tem que ir nessa dinâmica de grupo. Cara, eu ria tanto. Eu ria tanto. Eu fui... E quando eu fui, eu tinha muito medo de não passar. Eu era muito novinha. Eu acho que ia fazer 18. Tinha muito medo de não passar. E daí eu ficava... Depois de um tempo, eu falei, meu, todo mundo passa, né? Mas eu ficava assim, meu Deus, imagina se eu não passo. E eu super empolgada porque ia ter benefício, ia ter salário. É, tem um monte de coisa, né? Iludida. Depois que entrei, eu paguei calma também. Não, mas tudo é uma experiência de vida, né? Você deve ter pegado muito traquejo a partir daí, né? Telemarketing. Olha, eu acho que alguns problemas, talvez, assim, ansiedade. Mas é... É que era... Eu trabalhava na pior parte. Eu trabalhava na parte que a pessoa já queria cancelar, né? Daí ela vinha falar comigo, a retenção que eles chamam, ela vinha falar comigo pra cancelar. Eu tinha que convencer ela a não cancelar. Então, assim... Naquela época, não tinha muito WhatsApp, essas coisas. A pessoa jogava toda a raiva dela que ela tinha ido. E você? Por isso que eu ia ser advogada. Eu vou pegar a galera só irritada. Porque você pega uma galera irritada, né? Advocacia... É, com certeza. Mas advocacia, eu queria ser promotora de justiça na área criminal, no tribunal do júri. Por isso que eu comecei a fazer ele direito. Sério? Ele desencanou e foi pra família Marquinha? Eu desencanei. Acho que o meu primeiro caso do criminal foi meio caótico, assim. Deu até... Passou até na tribuna da massa esses canais. Sério? E daí eu falei, não, peraí. Daí estava eu e mais duas amigas minhas, daí uma delas hoje em dia seguiu no criminal. Eu falei, não, pra mim não dá. Você está dormindo lá meia-noite, duas da manhã, toca o celular, corre lá. Nossa, fica na delegacia. Peguei a de Piracuara. Nossa. Ah, bem mais tranquilinho, né? Nossa. Tudo bem. O problema é que o advogado... Acho que só o... Que não pega a bucha, pelo menos no começo, é empresarial, né? Nunca atuei empresarial. É, empresarial porque é tudo lindo no começo, né? Contrato, todo mundo feliz, é sociedade, é tudo bem. Da merda é depois. Mas... É mais light, né? Olha, eu não sei, porque eu fiz trabalhista, fiz criminal, duas áreas que eu admiro muito quem faz, mas eu não consigo fazer. E daí fui pra família, porque daí minha irmã tava num divórcio, daí eu fui ajudar ela e ali fiquei. Foi o divórcio com o seu pai? Não, minha irmã. Ah, sua irmã? Minha irmã. Ah, meus pais também divorciaram, né? Também minha mãe queria que eu fizesse, falei, não, daí já é demais pra mim. Não, a gente nem pode, né? Ah, até pode. Eu falei, ah, vai no cartório, então os dois lá eu assino. Pode editar, você pode, você não pode se defender no junho. Ah, não, não ia ter nem... Não, Ah, tem emocional, envolvido, tem treta. Não, a minha irmã já foi um pouco caótica, até passei por uma colega fazer, mas da minha mãe daí também não dá. Não, aí não tem como. Aí, a questão da sucessão. Inventário. Inventário, isso aí. Pô, isso é chato pra caramba, né? Como é que tá as leis disso aí? Porque, vamos dar um exemplo. Meu pai tem lá três imóveis, e aí ele tá com uma mulher lá, União Estável, há 10 anos. Ela tem direito desses imóveis que ele conquistou antes? Mesmo que ele... Não, antes de estar com ela? É. Não. Na verdade, é assim, ela vai ter que fazer o reconhecimento da União Pós-Mortem, né? A União Estável Pós-Mortem ela ainda não fez. Pra entrar, vai entrar o regime parcial, aí ela passa a ter direito. Mas aí tem que analisar, né? Se foi antes do casamento, depois do casamento, tem toda essa questão. Mas ela provavelmente entra na divisão, sim. Mesmo que o bem tenha sido constituído... Como é que fala? Adquirido antes do... É, porque daí vai pra partilha, ela entra como herdeira, né? Vai concorrer com vocês. Mas, assim, é que... Eu gosto de analisar muito o caso, porque às vezes tem uma brechinha ali que eu falo aqui, daí os outros advogados falam, não, não é bem assim. Mas, geralmente, no parcial, sim. Entendi. Na questão da sucessão, não na questão do divórcio, né? Na questão do divórcio é um pouco diferente. É, o mais indicado é que a pessoa faça um testamento. Essa coisa do testamento, eu não escuto mais falar, mas isso é algo inteligente a se fazer? As pessoas, elas não usam duas ferramentas muito importantes, que é o pré-nupcial, né? Antinupcial. E o testamento. E o testamento. É muito importante, assim, pra você conseguir depois... Testamento é o que vale. Ah, não sei o que você pense. Ah, eu vou morrer mesmo, então eles que se virem, né? É, mas vamos supor. É, o testamento vale. Só que, assim, você só pode doar 50% do seu patrimônio se você tiver herdeiros necessários, né? Que herdeiros necessários são seus pais, seu cônjuge ou seus filhos. O resto é meu e vai ser brigado mesmo. Daí, esses 50% tem que ir pra eles. Aí, os outros 50%, se você quiser doar... Ah, entendi. Igual, teve o caso do Gugu, que ele doou pros sobrinhos. Entendi. Então, assim, eu posso fazer um testamento. 50% vai pra família e esse 50% vai pra briga. Vai pra briga. Não importa. Não, você pode deixar prontinho, já, no testamento, né? Proteger essas pessoas, aí você pensa, não, peraí, eu quero deixar o outro 50%, uma parte pro meu sobrinho, que eu gosto muito, ou pra uma instituição, pra alguém, assim, você pode deixar ali separado. E aquele papo de deserdar? Ah, eu tenho três filhos, mas esse aqui é um problemático, briguei, eu não quero que ele tenha nada. Não, tem um rol pra deserdação, eu não sei de cabeça agora, mas tem um rol que, por exemplo, um caso muito certo de deserdação é da Suzane Richthofen, né? Sim, porra, não tem como. Mas ela queria brigar pela herança, né? Claro, né? Ela matou por causa da herança. É, ela matou. Mas, assim, tem um rol lá, tentar contra pai e mãe, tudo que você pode deserdar, não é simplesmente, ah, não... Não briguei, briguei. Ele não fez medicina. Não pode ser pra Atlético não me deserdar, então não pode. Não pode. Então fala pra ele, já era, pai da Isolda, dançou. Ela vai torcer pro Atlético. Mas eu comecei a torcer pelo Atlético porque eu fui obrigada pelo meu pai. Tá vendo? Senão ele te deserdar, você não sabe... Eu era Curitiba. Você era Curitiba? Polêmica. Eu era coxa. Mas eu era só pra tentar ele, eu era muito criança, não tinha nem ideia. Só pra encher o saco. Porque ele era louco, meu pai é daquelas pessoas que, meu Deus do céu, quando tem jogo do Atlético, acaba tudo. E daí eu falava, não, vou irritar ele. Aí eu era Curitiba. E já era do conta, né? Nasceu pra ser advogada. Ah, mas minha mãe me bateu, eu falei que ia ligar pro Conselho Tutelar. Olha só. Ela me bateu mais ainda pra eu ter razão. Então já que você vai ligar, já que eu vou preso, então peraí. Então agora vai ser com gosto. Então tem muita coisa que é mito, né? Mas o que tiver na herança, mas eu posso dar um pouco mais pra um, um pouco mais pra outro, ou não, tem que ser igual. É, os teus 50% tem que ser igual. Mas se eu tiver três filhos e eu quiser dar um pouquinho a mais, aquela coisa, ah, eu tenho três carros. Uma Ferrari é um Porsche, e a outra é um Gol. É. Eles vão ter que vender esses três carros pra fazer o valor igual? É, pra dividir igual. É a cota parte, né? Entendi, não tem conversa. Não, se for dos 50%, não. O que dá mais treta? família, filho, pensão ou herança? Ah, acho que... Herança é... Herança é se descobre o lado sombrio do ser humano, né? Aquela família que se ama, de repente, opa, pera lá, né? Você tá ficando com mais. Mas eu acho que ainda assim, divórcio, divórcio, pensão é pior. Nossa. É pior, com certeza. Puta, e às vezes você deve pegar no teu escritório lá, o casal acabou, você divorciar, o clima deve estar toscão. Ah, você deve ter que ter um estômago pra segurar a galera ali nas fortes emoções. Já teve caso de mulher do cliente ficar com ciúmes de mim, achando que eu tava querendo divorciar pra ficar com ele. É um caso bem engraçado. Sério? Nossa. Mas é porque eu acho que tá muito a flor da pele, entendeu? Então, assim, tudo é muito maximizado. E, infelizmente, às vezes acontece também de alguns colegas advogados também maximizar junto e daí fica um rolo, assim, fala, meu Deus, pera aí, vamos sentar, vamos resolver. e fica tudo muito amplo quando é divórcio, pensão, principalmente quando tem traição. Daí é complicado. Nossa, deve vir frito, deve chegar lá no teu escritório. Vem. Já, nossa, eu fico imaginando o clima. Nossa, eu aprendi a lidar. Às vezes, eu tenho que pegar mais uma sessão de terapia, mas eu aprendi a lidar. É. É porque você acaba virando o muro das lamentações e a energia toda do caos vai pra cima de você. O cliente de família, ele sempre vai querer ser ouvido. Ele nunca vai querer só te falar o básico. E se você não estiver pronto pra ouvir ele, você não tá pronto pra ser advogado de família. Ele nunca vai falar pra você só o básico. Você tem que saber isso. Já teve casal que chegou lá pra se divorciar e de repente você conversou e eles acabaram divorciando, por exemplo? Olha, tem casos que eu sei que a pessoa não quer se divorciar. E daí eu fico insistindo. E daí eu enrolo um pouco pra entrar com o processo, porque eu sei que vai voltar. Ah, é? Eu sinto. porque teve um caso até, não posso contar assim detalhes, mas que eu senti que ia voltar com certeza. Falei, vai voltar. E aí eu falava, você tem certeza? Tenho, tenho. Deu uma semana, olha, eu acho que pensando bem. Aí eu falei, não, tá tudo certo. Aí eu via no status, ai, foi bom te ver de novo. Daí eu falei, não, eu já volto. Já era pra tudo ali. Já tá tudo funcionando direitinho. Caramba. Então hoje casar não é um bom negócio, né Bruna? Não, é. Eu penso em casar. Foi de tudo que eu vi. Mas você vai tacar ali um pré-nupcial, teu namorado ouvindo, deixa que já tá sabendo. Não, meu namorado ele é mais ligado do que eu em algumas coisas. É advogado também? Não, mas ele é bem, ele gosta muito direito do consumidor, né? Ele liga naqueles programinhas do... Nossa, dos céus consumidores. Isso, eu não sabia se podia falar lá. E ele assiste, eu falo, meu Deus. Daí ele vem, eu falo, olha, eu sou advogada de família, consumidor não é comigo. Porque pelo amor de Deus, o cara pegou o... Os rolos de papel higiênico, exatamente, foi dividido. Eu falei, gente... Nem pode isso aí, tá errado. Não tem como seguir o pé da letra. E ele segue, né? Daí ele chama a polícia, eu adorei o... O cara quer audiência, né, bicho? O cara vai causar, é isso que ele quer. E daí fica o sensacionalismo, eu falo, ah, ó... Não curto, cara. Eu não curto nem um pouco. Eu acho muito... Não devia nem ter ibope esse programa. Mas a galera gosta da baixaria, né? Gosta. Aham, eu não acei, isso eu gostei. O cara deu umas porradas, né? Não, não, não. No carro? Bateram no carro dele. Ah, eu vi, eu vi isso aí. Oxe, Maria. O Samão foi meu chefe. Sério? Foi meu chefe quando eu trabalhava na TV. Ele era um dos donos da TV. Nossa. Era meu chefe. Você não burlou o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu queria dirigir 3% desse programa aqui porque não se não ia me dar casado. Exatamente. Ai, pelo amor de Deus. Bruna, normalmente, assim, as pessoas... Quando você consegue voltar ao relacionamento e ficar bacana, você acaba perdendo de certa forma, né? Não, o meu contrato é bem expressivo nessa parte. Se desistir, tem que pagar os honorários. Ah, paga igual, tá. Paga. Paga, porque eu trabalho, né? Sim. E eu pergunto, eu pergunto muitas vezes na própria entrevista, na própria consulta. Tem certeza? Tenho certeza. Porque é relação amorosa, né? Todo mundo... Tem uns relacionamentos que é extremamente tóxico, mas as pessoas querem ficar voltando para aquilo ali, né? Então, a gente tem que estar conversando, aconselhando. Tem alguns casos que são muito pesados. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, não vai voltar, né? Daí tem que, né? Aham. Também induzir, né? Agressão, essas coisas. Você tem que falar, não, vão cada um para o canto logo porque é meu negócio. Exatamente. Porque nós... E tem muito relacionamento porque por mais que não tenha agressão, é tóxico, né? Um quer atingir o outro, um quer... Aí eu falo, ah, não tá legal isso aí. Isso aí é ruim demais. Então, casar, pranupcial. Pranupcial. Tá me dando uma dica. Eu quero casar de novo. Então, ó, faz um... Vou fazer um pranupcial. Um pranupcial bem bonitinho. Que não dá nada. Você vai fazer, lógico. Faço, claro. Não faça falta ser a advogada, né? Chegar lá, amor, não. Eu quero que tudo vá um amor. Eu chuto pra sempre. É, eu também era desses. Aí, o que aconteceu? Não, não. Mas geralmente um dos casais não é. Tipo, eu sou assim. O Pedro não é. Ah, tem que ser racional. É. Ah, é uma pena quando não... Não dá... É triste isso na relação, né? Ainda mais quando tem criança envolvida, né? Você acha que vai ficar o resto da vida? Você faz planos e, de repente, tudo desmorona rapidinho, rapidinho. Porque é tudo muito instantâneo hoje. Por quê, né? Você percebe um aumento do tempo do divórcio? Olha, eu... Tipo, dura um ano, dura dois. Porque antigamente durava cinco, sete. Agora já dura um ano. Ah, você tá falando de tempo. É que eu ia te falar um outro dado. Mas, assim, não tem bem... Tem muito casamento curto. De quatro anos, cinco anos, sete anos. Tem muita gente, assim, que tem 25 anos, tá se divorciando. Eu falo, gente do céu, como assim? 25 anos, tão novo. Ah, então. É isso que eu tô vendo. E já tá se divorciando. É. E, pra mim, o ápice foi a pandemia. Eu achei, na pandemia, eu até tava preocupada. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Porque meus clientes trabalham. Tudo tava fechando. Eu falei, e agora? Agora, né? Eu tava recém nessa parte autônoma, abrindo escritório ainda. E daí, deu um boom, assim. Toda hora era divórcio, 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 divórcio. E daí, eu fui ler por que que isso tava acontecendo. Por que que tá todo mundo divorciando, né? Aí, eu entendi que as pessoas estavam convivendo. E antes, elas não conviviam, né? É. Porque é trabalho o dia inteiro. A noite chega, faz uma janta, dorme e pronto. E daí, a pandemia começou. E daí, eu falo, gente do céu, pra mim, essa parte, né, de... De divórcio foi enorme na pandemia. Tá, mas assim, mesmo agora, eu reparei que as relações são muito curtas. As pessoas casam, separam numa velocidade absurda. Antigamente, pô, o casamento durava. Aí, de começo, sei lá, na época dos meus pais, sete anos, oito anos, era o tempo médio de um casamento. Agora, é um ano, dois... Isso é fato ou é uma impressão minha? Não, tem casos de um ano, dois anos. Caso de união estável também, que daí, eles têm que fazer o reconhecimento. Porque foi lá, comprou um apartamento, de repente, né? Tem que reconhecer pra dividir. Tem bastante casos. E união estável, sem... Não fiz documento, mas tá morando comigo. Quanto tempo é a união estável? Na verdade, a união estável, ela tem que ter características de casamento, né? Ela tem que ter aquela intenção de formar uma família. Que é muito diferente de, por exemplo, um namoro qualificado. Que é aquele namoro que você tá mais tempo ali, com a pessoa e tal. Mas você ainda não quer formar uma família. Você ainda quer noivar. Você ainda quer casar. Então, você ainda não tá vivendo. E a união estável, não. Você tá ali morando. Você já quer ter teu filho. Você já tá comprando os bens de você. E você já tá, de certa forma, casado. Não tem um tempo. Ah, não tem um tempo. Não, mas ela tem que ser reconhecida. E assim, eu acho até importante fazer pelo menos... Você não quer fazer o casamento? Fazer uma escritura de união estável? Porque ali você consegue colocar o regime de bens que você quer. Porque se for reconhecida mais tarde, judicialmente, vai ser o parcial de bens. Aí você vai ter que aceitar aquele regime. Entendi. Vou dar o meu exemplo. Há pouco tempo atrás. Eu me separei, sei lá, uns dois meses. Da data dessa gravação. E aí... Mas ela morou comigo um ano. Morou comigo um ano. Morou, morou, morou. Né? Não comprando... A minha casa já... Ela veio morar na minha casa. A minha casa já tá meio que montada. Ela comprou um detalhinho, quadrinho. Essas coisas, entendeu? Já caracterizaria união estável? Pela lei, não. Automaticamente, não. Não é só porque você mora junto. Não é nem só porque você tem um filho. Você tem que ter uma intenção em formar essa família ali. Vocês estão... É porque é muito tênue ali de um namoro qualificado com a união estável, né? Porque o namoro qualificado é aquele namoro que já mora junto e tal, mas ainda quer noivar, ainda quer casar. Ali não. Ali você tá vivendo já o casamento. Você já chegou, né? Na intenção ali. Então, isso muda. Tudo vai depender da intenção que vocês tinham. Se vocês estavam casados... Se vocês se sentiam casados, se as pessoas viam vocês como casados... Isso, não. Eu falava, é minha mulher, minha esposa. Ela falava, esse é meu marido. Então, já é mais união estável. Já é uma união estável. Mesmo com um ano. É mesmo com um ano. Eu moro junto, mas eu brinco. Tipo, ainda é namoro porque não vai me enrolar. A gente vai casar, tudo bonitinho. Tá, a gente até pretendia, sei lá, uma hora fazer... Não, sim. Mas olha que doideira. Porque eu conheci ela num domingo. Na quarta ela estava morando comigo. Ela saiu do apartamento dela mesmo na noite. Mas tem muito isso, né? E às vezes dá certo. Dá certo. Deu certo por um ano. Depois, acabou. Muito convivência. Desgastou, sei lá. Pandemia. Não, tô brincando. Não, não foi no pandêmico. Agora, sim. Então, acabou que separou, né? Mas eu fiquei pensando, se eu já estaria dentro de uma lei de união... Não teria problema nenhum. Se eu tivesse sido dito, tá tranquilo. Mas já estaria, já seria caracterizado. Ela conseguiria encaixá-la, né? Ela poderia usar, por exemplo, se mora em apartamento ou casa. Ela poderia pegar alguns vizinhos como prova. iFood que ela pediu lá na casa. Uber, indo pro trabalho. Uber e iFood é ótimo pra várias coisas. Até pra eu conseguir um vínculo meu, trabalhista, com Uber e iFood. Nossa. Mas isso é outra história. Então, assim, tudo isso vai usando como prova. Por exemplo, você deixou a conta de internet no nome dela. Já é uma prova. Ah, isso não tinha, por exemplo. Tá, mas eu tô usando o meu caso aqui que não teve nenhum problema, tá, gente? Foi tudo tranquilo. Depois da entrevista eu passo o telefone. Tô brincando. Tudo tranquilo. Só tô usando o meu caso pra entender. Sim, aí também você pega testemunhas, né? Que falem, que viam vocês como se fossem marido e mulher. O fato, igual você falou, ah, eu chamava lá de minha esposa. Já é. Já é ela me chamou. Já é um indício. Então, já mostra que era a intenção de viver como casado, né? Não como, ah, a gente tá morando junto pra amanhã, depois. Entendi, entendi. Ah, pra amanhã, depois, fazer o casamento. Então, aí, ó, se você não quer, tem que saber fazer as coisas no tempo certo. O ideal é que, ah, mesmo que more, é namorada, estamos pra não... Se você não quer, assim, incomodar o casal, o homem, a mulher, isso não importa, eu acho que o melhor é isso, né? Tem o contrato de namoro também, que já derrubou alguns casos de união estável, inclusive na STJ. Sério? Aham, é um contrato que você faz, ali, que você comprova que vocês estão só namorando, que vocês não são, é... não estão vivendo uma união estável. Ah, mas isso é, Bruna, isso é embaçado, né? Não foi o nome do Romulo. O contrato de namoro, só que é zoeira? A gente fez isso. Aí, ó, aí, ó, se ele quiser reconhecer a união estável, ela usa a zoeira dela, ali, ó, a gente consegue. A foto é a foto, tem uma foto em cima do Casimiro, assim. Do Casimiro? É, acho que é. Não, porque, no meio do, pô, você tá lá namorando, no mínimo, fica uns seis, sete meses no clima de, né, no Love Bombing, né? Aí, você vai sacar um... Assina aqui. Ah, não, esse não. Não, tudo bem, não tem uma brincadeira. Agora, imagina um sério, você sacando aqui, ó. O dela já é meio que um anjo especial. Aí, gasta, filho, advogada. Ela me orientou. Ela me orientou a tu assinar isso aqui. Pois é. Isso é foda. Por quê? O casal tem que ser frio pra fazer isso, eu não conseguiria. Mas tem que pensar muito. Igual quando eu tava começando na área de família, uma colega, ela é casada no Comunha Universal de Bênis. Aí, eu falei, como é que você casa no Universal, né? Porque divide tudo. Aí, ela olhou pra mim, porque, ao contrário de vocês, hoje em dia, eu não caso pensando em divorciar. Eu falo, mas, às vezes, acontece. Se o marido quiser divorciar, você não tá, a força não tá em você, né? Não acontece. Mas que eu já ia, pessoal. Ah, acho que... Mas que são tudo despedidas, né? É. Vamos dividir o quê? A mesa da sala, as quatro cadeiras. Mas, antigamente, era mais universal. Eu até achei estranho, quando eu olhei dos meus pais e vi que era parcial. Falei, nossa, eles estavam descoladinhos na época, porque não casavam no... Ah, era tudo universal. Tudo universal. Tinha uma época também que tinha que fazer o pré-dupcial e tudo mais. E meus pais, não. Inclusive, meus pais, agora, depois de 900 anos, resolveram divorciar, né? Os meus pais ficaram anos separados e oficializando agora, porque meu pai tá fora do país e quer tirar visto. Ah, entregando o pai. Entregando o pai. Ah, eu te amo. Tá, eu vi, está ouvindo. Mas o pior é o que é isso, entendeu? Tipo, mas eles estavam separados, separados. Se a minha mãe... É que minha mãe não foi sacanda, né? É. Mas se a minha mãe quisesse, às vezes, é legal, alguma coisa, não, eu sou casada, tem que... Porque eles não eram mais preparados. É, os meus pais não formalizaram ainda, porque eles estão esperando o que eu falo. Vamos pagar advogado e gira advogado? Não, vai lá, resolve. Bruna, adorei o nosso papo, foi muito legal. Sensacional, foi até um tempo maior do que eu falei pra você. Obrigado. Nada. As redes sociais estão aí na descrição, né? Eu não posso fazer merchan no trabalho dela, mas vocês já entenderam o recado aí, né? O que tem que ser feito, o caminho que tem que ser feito. Você sabe que hoje, até por isso que está vindo bastante advogado aqui ultimamente, eu comecei a dar um valor pra direito. Porque eu era um cara muito anti-burocracia. Você sabe, é, eu só me errei. Hoje e agora eu sou. E cada entrevista fica mais... Não, mais cabreiro. Não, agora para. Eu já deixei um monte de cara rico aí, porque eu não assinei contrato. Teve uma empresa que eu abri com cara, tinha 30%. Mas aqui no papo, né? A empresa cresceu, oferecendo um milhão e meio na empresa. Aqui em Curitiba. Milhão e meio. Só que não tinha nenhum documento com o cara. Teu nome não estava no contrato social, né? Não, não tinha, não tinha contrato social. Era uma startup. Nossa. Digital. Uma empresa de São Paulo oferecia um milhão e meio. Ele me contou. Ah, me ligaram, o cara ofereceu um milhão e meio na empresa. Falei, ótimo, vende a minha parte. Né? Vende a minha parte. Ah, Daniel, a sua parte é de brincadeirinha. É fictícia. É só pra você ganhar. Eu ganhava os 30% da receita. Mas a minha parte era, na hora de ter valuation, que teve, que eu que fiz. Eu que fiz a empresa do cara. Eu que fiz. E aí, é... Tomei essa. Tem que se proteger de todos os jeitos, né? Agora, meu, não tem conversa. Você viu eu falando no telefone aqui. Tudo no papel, contrato social, tudo certinho. Tudo com o advogado olhando três, quatro vezes. Eu não brinco mais, cara. Não. Deixei uns caras ricos aí e eu fiquei chupando o dedo. Não, não dá. E eu não quis brigar. Falei, ah, tá bom. Beijo, tchau, seja feliz. Quebrou a empresa. Natural, né? E é isso. Me distraiu. Eu tava encerrando aqui. Adorei o papo, Bruna. Curtiu? Sua primeira vez num podcast? Gostei. Gostou? Foi tranquilo? Foi. Ainda mais no podcast. Eu não tô melhor no meu raciocínio hoje, porque eu tô tomando uns remédios. Então, eu tô meio com o raciocínio lógico, tá meio debilitado. É até que improvisei bem, né? Improvisou. Então, tá bom. Perfeito. Obrigadão, Bruna. Galera, curtiu, compartilha. Você veio da audiência dela, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui, além dela, vem uma galera muito legal participar aqui. Então, com certeza, um dos outros episódios você vai curtir bastante e sempre é uma galera legal. O papo é nesse nível aqui, é descontraído, vai pra vários lados, a gente entende tudo. Ficou com dúvida ou perguntas que eu não fiz? Pergunta aí nos comentários, que ela vai olhar e ela responde, ela vai interagir com você ou também faz lá uma pergunta direto pra ela no Instagram. Pode? Pode, claro. Fechou? Então, tá bom, gente. Brigadão e até o próximo. Fui.